Então, Isaac, no final do primeiro bloco, eu já adiantei, qual seria a primeira pergunta deste agora? Essa percepção do racismo, né? Depois, como você constata agora, sempre esteve presente na sua vida, mas você não percebia, só a partir de um determinado momento, na adolescência, que você tomou consciência desse problema. Sim, é muito louco, né? Como eu falei lá no primeiro bloco, eu nunca me contestei de não ter pessoas em filmes da Disney, pretos e tudo mais, ou ver em musicais. Tanto que o musical que eu decidi ser artista de musical, ele tinha sete protagonistas brancos e eu, tipo, ai, gente, coisa linda. Então, nunca foi uma questão. Só que, quando você vai crescendo, a sociedade não te olha mais como, ai, que criança bonitinha. Sim, ele é um moleque que pode me roubar. Olha, isso e aquilo. E eu comecei a perceber os olhares estranhos, falas estranhas, racistas. Eu fiquei assim, gente, mas o que está acontecendo? Porque eu não estou fazendo nada, eu só estou parado aqui. Então, a partir desse momento que eu comecei a ter essa consciência, e aí eu falei assim, gente, não dá para eu ficar batendo palma para as coisas. Eu preciso reivindicar sobre isso. Ah, você é muito jovem. Sim, mas se eu com a minha consciência não tivesse a motivação de, gente, eu não vou me sujeitar a isso, não vou aceitar a forma que você me trata, a forma que você fala comigo, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis, sabe? Se eu não bater de frente, se eu não falar, se eu não colocar a minha cara a tapa. Então, desde muito novo, eu sou muito... Ah, falo mesmo, bato de frente mesmo. E aí, acabou que isso me ajudou, entre aspas, a enfrentar um pouco esse racismo, né? Claro, que me dói muito, né? Ter que brigar com alguém, porque, gente, o que é isso? Como a pessoa tem essa crueldade, essa maldade nela, né? De tratar alguém, porque o seu tom de pele, você não é branco, você... Então, tipo assim, mas ainda assim, eu continuo batendo de frente recentemente. Essa semana, eu tive casos de racismo comigo e com um amigo, e eu fui atrás e falei assim, não, calma aí, vamos atrás, vamos resolver isso, vamos falar sobre... Como é que foi? Olha, a gente estava trabalhando num espaço, e aí acabou que um dos funcionários... Eu já tinha acompanhado algumas coisas e ele só tratava gente mala, especificamente. E aí, quando às vezes eu estou muito na paz, eu fico... Não, gente, não, às vezes eu estou vendo uma coisa errada. Porque é isso, né? O racismo te faz pensar que você está vendo coisa. Não que existe, você está vendo as coisas. E aí, meu amigo, não, amigo, não dá. E aí, aconteceu uma situação de eu falar com ele, e ele simplesmente me ignorar, não existia para ele. Aí, eu falei, não, não, vamos resolver isso. Então, eu vou falar com você. Eu vou, então, no chefe, eu vou lá em cima. Já que aqui embaixo não está resolvendo, eu vou na raiz da situação. Fui, então, lá na chefia, conversei sobre tudo. O rapaz foi afastado. Falei que, olha, você é a prestígio do emprego, para mim, não vai mudar ele como racista. Não vai mudar nada. Mas já que vocês vão fazer isso, ok. Mas eu acho que precisa ser feito coisas. E aí, eu até falei, olha, se não acontecer nada, vai ser questão de acionar advogados, porque não vai ser impune. A gente não pode. E eu venho, eu faço um espetáculo sobre Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço. E a gente levanta as questões nesse espetáculo, de bater de frente com racistas. Então, se eu não passo isso hoje, eu sei coerente com a minha verdade. E jamais eu posso ser coerente com a minha verdade. Então, eu fui atrás. E é isso, assim. Tem que colocar aquela tava mesmo e tudo mais. A gente se sente sozinha às vezes. Nossa, vou ser uma voz entre 15 brancos. Então, tá bom. Então, vão ouvir meus gritos, porque eu vou ser o preto de entre 15, eu vou gritar. Evidentemente, essa tomada de consciência fez com que você também revise fatos do seu passado. Coisas que tinham passado desapercebidas pra você. E você passou a olhar com uma outra visão. Algumas coisas na escola, professores, coisas desse tipo. Com certeza, com certeza. Você falando agora, até lembrei que eu tinha um professor no meu ensino médio que ele, nossa, eu não podia fazer nada que ele tava em cima de mim o tempo todo. E eu ficava assim, gente, mas por que eu tô fazendo nada? A sala inteira conversando. Eu falava um ar, ele já vinha gritando, já vinha falando. E aí, até falando, tipo, Isaac, você sabe fazer essa conta? Era matemática. Eu sempre fui ruim em matemática, gente. Eu sou de humanas, sou artista. Não, eu sou bom em matemática. E ele não, ele gostava de me expor, sabe? Ele gostava de me expor. E aí, eu fiquei, tipo, como assim que ela tava fazendo isso? E aí, graças a Deus, a minha diretora maravilhosa era uma diretora preta, maravilhosa. Então, ela foi resolver a questão também, porque eu falei, ah, mas ele é o professor. Tudo bem, ele é o professor, eu sou o aluno. Então, assim como ele merece respeito, eu também tenho que respeitar. Eu não te respeitei em nenhum momento. Todo mundo tá falando, todo mundo tá fazendo tudo e eu sou o único que ele tem que falar? O único que ele tem que expor a nota aqui, isso, aquilo? E aí, ele também foi, foi dois, três anos. Tanto que, hoje, eu entendo que ele era um racista, né? Na época, eu não entendia. Tanto que eu tinha medo de ir pra escola. Falei assim pra minha mãe, não, não quero. Se ele for um professor de novo esse ano, eu não quero, eu não quero. Era como se fosse uma coisa especificamente com você. Era comigo, comigo. E eu ficava assim, cara, o que tá acontecendo? Porque eu, não era banho, matemática, mas eu tentava entender. Eu sempre, tipo, tentei, ah, não, tudo bem. Tô errando aqui na conta, tudo bem. Pra você falar, qual é a dúvida? Ah, ele, ó, você não sabe? Mas aí, outra pessoa perguntava, ele ia responder, ia fazer a conta. Então, pra mim, naquele momento, era tipo, ah, tudo bem, ele tem uma implicância comigo. Só que essa implicância não é uma implicância de, hum, eu não gosto de usar, que o Rafael é um bom aluno. É uma questão racial, né? É uma questão muito mais profunda. que hoje, com o olhar que eu tenho hoje, eu posso identificar, tipo, de cara, que ele era racista. E que, mesmo não sabendo isso, eu também fui atrás, falei pra direção da escola, e a gente tentou resolver essa questão. Você conversou no teatro com o grupo de arte Grécia, uma escola na PEN. Parece que é um grupo muito importante. Como é que era esse grupo? Qual a importância dele pra você? Olha, tudo, eu falo que tudo que eu sei hoje, eu aprendi no Núcleo de Arte Grécia. É um polo extremamente importante, importante pra cultura. Ele formou vários, vários, vários atores, produtores. Eu fui aluno em 2013, 14, 15 e 16. E fiz vários musicais lá, fiz várias práticas de montagens, né? Que hoje o mercado vende, né? Como uma experiência broga, você paga 5, 7 mil reais pra fazer. E eu fiz isso gratuitamente do lado da minha casa. Então, com os melhores professores, e a gente montava peças absurdas, assim, de tamanho, de estrutura. Eu lembro que a gente chegou a ser... O prefeito, eu acho que Eduardo Paz estava na época, ele foi assistir a gente, e ele simplesmente disponibilizou vários anos pra fazer turnê com esse espetáculo. Então, a gente fez turnê por várias escolas do município. Então, alunos da rede municipal tiveram a experiência de fazer uma turnê com um espetáculo de conclusão de final de ano. Então, assim, essa experiência, hoje, a gente, quando entrou no mercado, eu vejo as pessoas fazendo, eu fico assim, cara, eu já fiz isso aqui. Eu fiz de graça, sabe? De graça. E é muito importante. E ele é pouco falado. Quase ninguém conhece o Núcleo de Arte Grécia. E é uma rede que existe em vários outros polos. Tem no Leblon, tem em Copacabana, tem em mais alguns lugares. Só que o principal, o referencial, é o daqui, o Núcleo de Arte Grécia. Porque tem um auditório gigantesco, onde nem todos os teatros profissionais têm, às vezes, uma capacidade tão grande como tem aqui uma estrutura maravilhosa. E tudo gratuitamente. O acervo de figurino tem mais de 3 mil peças feitas exclusivamente para os alunos. Então, assim, é surreal. Quando eu fui montar outro musical, eu fui lá, falei, gente, eu preciso de roupa, eu peguei vários figurinos. E é isso, as portas sempre estão abertas no Núcleo. Porque é um lugar sensacional. Então, tudo que eu sei de produção, que eu aprendi e tudo mais, eu devo muito, principalmente, a esse primeiro lugar que eu tive contato, de fato, né? Que é o Núcleo de Arte. E o Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical? Olha, o Septen é um amor que eu tenho. Porque eu fui aluno deles em 2019 e 2020, montando o Haspray, o musical da Broadway, com o Victor Maia, com o Luquezi. Veio a pandemia, infelizmente. Ficamos dois anos online com o espetáculo, estudando o espetáculo. Faltou um potíssimo tempo para a gente estrear ou sair do projeto. Mas eu acho que foi bom eu não ter feito o espetáculo. Porque hoje eu estou em um outro lugar dessa escola, né? Hoje eu faço parte da produção. Então, eu já assinei, junto com os produtores da escola, três práticas de montagem. Cazuza, Carlos Prangosanguinha, Tudo por um Poco Star. Então, é muito... Legal, né? Eu ver esse olhar, né? Que eu estudei na escola e hoje eu sou parte da produção, né? Então, é muito interessante. Então, eu amo trabalhar no SETF. Eu amo o SETF. É uma escola também que tem teatro, sapateado, canto, dança. Ele é focado em teatro musical. Eu aprendi muito. Tem vários profissionais maravilhosos que estão no mercado de trabalho e eles trazem essa experiência do mercado para dentro da sala de aula. E foi ali que você descobriu a sua vocação também para produtor? Então, foi lá no núcleo de arte grécia. É lá atrás. Porque lá, como a gente começou fazendo tudo, que é a prática de montagem, é isso, né? A prática era a montagem do espetáculo. Então, a gente tem que saber fazer a luz, pensar no figurino, pensar nisso, pensar naquilo. E eu sempre gostei muito também. Vem também na questão da minha família. Eu sempre, qualquer evento que tinha na minha família, eu queria fazer decoração, eu queria pensar. Ano novo, eu sempre queria fazer alguma coisa. Então, esse produzir para mim veio também natural, natural. E se aflorou mais no núcleo de arte grécia, onde eu entendi que existia uma função, uma profissão específica para essa vontade de querer fazer além do palco. de se introduzir. Então, eu fiz no núcleo de arte. E aí, eu fiquei amigo do diretor e ele me chamava para trabalhar com ele fora do núcleo. E aí, eu fiz muito tempo com ele, assinei a assistência dele. Eu, com 14, eu botei no edital, já fui aprendendo a botar edital. E a gente foi aprovado em vários. Então, tipo assim, eu aprendi muito. Então, eu devo muito ao núcleo, né? E o Expressarte? Olha, o Expressarte é maravilhoso também, porque é uma outra escola, é uma assina, é uma companhia de teatro, e fundaram uma escola recentemente. Eu já admirava o trabalho deles, porque eu, aos meus 14 anos, quando eu estava no núcleo, eu acompanhava o trabalho do Jair Tomai, que é um produtor preto, independente, da Zona Norte. e calhou de 2020, a gente se encontrar na vida, assim, viramos amigos. E agora eu trabalho com eles. Então, eu trabalho com o que eu admiro, né? Então, é muito louco isso. Porque todo mundo que eu trabalho hoje são pessoas que eu acompanhava, ou que eu assisti, e hoje eu trabalho. Agora, nesses dois últimos anos, é que você começa a participar intensamente de produções de teatro, inclusive de um filme, dessas produções, uma que eu vi um grande sucesso foi Capiroto, como é que foi a participação? Capiroto, você foi produtor? Sim. Então, vem muito do... Todo mundo que eu assisti, eu trabalho. Porque eu assisti o Capiroto em 2020, que é o monólogo do Leandro Melo, maravilhosamente. Ele arrasa nesse monólogo. E aí, calhou, e ele falou assim, Isaac, vamos produzir comigo? Eu estou fazendo uma temporada agora no Centro Cultural de Justiça Federal. Foi um sucesso de público. Vamos voltar em breve com o espetáculo. E ele é super interessante, porque a galera fica com medo, ué, Capiroto, que é isso? Meu Deus, que... E aí, você chega lá, você fica babando com o texto, babando com a atuação. Então, é trabalhar com... Eu sou muito feliz porque eu trabalho com quem eu admiro, trabalho com quem eu assisti, trabalho com quem são meus amigos. É, de uma certa forma, você se sente em casa, se sente apoiado, apoiando. Realmente, é o melhor ambiente que você pode ter. Isaac, muito obrigado. Infelizmente, a gente está aqui no programa e, como sempre, a gente pode desejar aqui todo sucesso. Você, com certeza, tem uma brilhante carreira pela frente. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, por poder falar aqui sobre um pouco da minha carreira. É um prazer. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti